Olá, salve, salve! Começando mais um Radar Ao Vivo. E para quem não está ligado essa semana, nós estamos comemorando os 25 anos do programa No Ar. Então, participa pelas redes sociais, fica ligado por aqui, que tu vai conferir matérias especiais e depoimentos de pessoas que passaram por aqui, deixaram sua marca na construção da identidade do programa e também foram marcadas por essa passagem. Bom, ao vivo, fazendo o som no nosso palco, tem a banda MindGuard de Caxias do Suíço daqui a pouquinho, porque a gente começa essa terça com o depoimento de uma dessas figuras que passaram aqui pelo programa, contribuíram com o seu trabalho, com o seu conhecimento musical, com a sua dedicação para a construção e a manutenção dessa trincheira de resistência cultural na TV aberta, que é o Radar. Então, confere quem nos mandou o vídeo de hoje. Salve, salve, amigos que estão curtindo o programa Radar. Eu sou o Pia e eu trabalhei na TVA e na FM Cultura entre 2012 e o final de 2016, sendo que desses quatro anos, três anos trabalhei na equipe do Radar e foi uma grande experiência. Engraçado que lá no início dos anos 90, acho que por 94, eu participei pela primeira vez, das inúmeras vezes que eu participei como artista e produtor cultural do programa Radar. O programa era apresentado pela Marla Martins. Lá por 94 eu participei do programa, um programa que era sobre hip-hop aqui no Rio Grande do Sul. E eu nunca imaginaria que depois de quase 20 anos eu estaria apresentando o programa Radar. Seis horas, 30 minutos, muito boa tarde. Eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira, dia 5 de agosto. Diariamente a gente está elevando sempre muita música ao vivo, reportagens e bate-papo e dicas culturais aqui na TVA de segunda a sexta-feira das 6h30 às 7h da noite. Uma grande experiência entre muitas legais que eu tive no programa Radar, mostrando a cena cultural local. Uma delas foi uma entrevista com o William Calhoun do Living Color, já que nessa entrevista foi o momento que eu senti que eu tive que usar a maioria das minhas habilidades que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos com comunicação e música. Foi uma entrevista em inglês, a gente falou muito sobre música, ele estava ministrando um workshop de bateria aqui em Porto Alegre, então a gente também falou sobre a parte técnica da música. Então foi uma grande experiência essa entrevista que eu fiz com o William Calhoun. O Will desenvolve vários trabalhos sociais nos Estados Unidos e no mundo. Ele dá palestras, aula de música e aula de engenharia de som para jovens carentes. Ele passou aqui em Porto Alegre para dar uma masterclass de bateria. Espero que o Radar ainda fique muitos anos no ar. Um grande abraço para toda a equipe e tamo junto! Tchau! 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 Cinco anos no ar, nós também estamos mostrando para vocês uma série sobre como fazer música. E o papo de hoje é sobre gravação, parte técnica, equipamento e outras possibilidades. O home studio hoje em dia, o cara é tudo, você é o músico, o produtor, o diretor artístico, o distribuidor, a gravadora, a gravadora é você. Então é muitos conhecimentos diferentes, você tem que entender um pouquinho de cada um, se você se especializar em algum. Eu acho que a coisa mais importante na gravação, seja ela em estúdio ou em casa, é você achar uma coisa que é tua ali, sabe? É você não te prender tanto a regras e paradigmas de gravação, do que é certo, do que é errado, ou só vai ser bom se tiver os microfones mais fodas ou os press mais fodas. Não necessariamente você pode fazer um puta disco com um microfone direto no computador. Muitas vezes as pessoas ficam naquela coisa que tem que ter equipamento bom e tudo mais. Sim, tem que ter equipamento para registrar a sua ideia, mas o principal, uma ideia boa é uma composição boa. Se for uma ideia ruim, o melhor dos microfones vai captar uma coisa ruim. Então acho que o principal, antes de ir para o estúdio, é você afinar bem a sua composição, arranjos, repassar, gravar de novo. Tem uma regra, não tem um jeito de fazer o negócio, é você ter um certo conhecimento e usar o teu conhecimento com liberdade para poder remodelar ele e criar da maneira que for mais interessante para ti naquele momento, naquele trabalho que tu está realizando ali. A tecnologia digital, ela trouxe uma democratização do acesso aos meios de produção, que são, enfim, esses equipamentos de gravação, tudo mais, está tudo mais barato, mais acessível, mais fácil de tu editar, corrigir imperfeições de performance. Inclusive o cara pode ter uma estação na sua própria casa e não vai ser tão caro, obviamente não vai ter a mesma qualidade de um grande estúdio, mas eu acho que essa possibilidade, ela abriu um campo de experimentação maior. O disco que nos inspirou muito para gravar o Deriva foi o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, que foi gravado também numa casa. É importante conhecer também não só a confiança do zero, mas a confiança baseada também em um certo conhecimento. A gente via, eu e o Seron, eu e o Seron que produzimos o meu disco, a gente viu esse documentário e se inspirou muito com essa coisa deles fazerem, eles utilizarem o som da casa, por exemplo, eles gravavam os rooms todos lá, um disco sem reverb, o Blood Sugar. E nós também quis, vamos fazer um disco sem reverb também, vamos aproveitar a casa. E a gente botava, por exemplo, a bateria gravava na sala, tinha microfone pegando da sala e tinha microfone lá no corredor pegando e tinha um microfone lá do outro lado na rua. Aí a gente tinha três opções de reverb de sala, então a gente poderia escolher usar aí toda a bateria microfonada, ela individualmente, as peças e esses microfones de sala, a gente podia jogar. Queremos agora a sala, nessa música, a sala da sala ou a sala do corredor ou então a sala lá de fora. Então a gente foi criando alternativos conforme ia gravando. Acho que é super importante essa virada tecnológica, mas tem que cuidar porque existem qualidades. Então dependendo da seriedade com que você está encarando um trabalho, conseguir gravar não quer dizer que vai ficar bom. Tem alguns tipos de música que são beneficiados por isso e conseguem ficar bom com uma tecnologia de som lo-fi, vamos dizer assim, com baixa fidelidade. Porque o tipo de música se presta para um conceito de baixa fidelidade. Tem outros tipos de música que não se prestam para isso. Se fizer uma gravação ruim, não vai ser legal, tem que ser boa a gravação. Então isso vai depender muito, é meio que uma gangorra. A dar de volta recebendo o pessoal da MindGarden de Caxias. Caxias do Sul, o pessoal que está fazendo uma série de shows, chegando mais uma vez a Porto Alegre. Sejam bem-vindos aí, Crisada. Opa, obrigado por nos receber aí mais uma vez. Pô, e nessa semana especial a gente está conversando e falando, mostramos um pouco sobre, falando sobre gravação e tal. A gente estava discutindo aqui um pouco sobre esses processos de vocês também, né? Tipo essa ideia de trabalhar as sonoridades e de ter o espaço de vocês para trabalhar as sonoridades. Inclusive essa sonoridade de vocês mudou um pouco de uma ideia, a gente começou mais no instrumental, foi ganhando outras nuances, isso, Crisada? É, e a gente começou com uma banda instrumental e foi no processo de gravação que ganhou voz, assim. Levando isso para o lado do home studio, né? A gente vê como uma ferramenta bem importante para te esculpir no teu som e não ter o limite de som, geralmente, de horário que tem no estúdio, né? Tu tem mais liberdade. E aí foi no nosso segundo trabalho que a gente, no Celofane, que a gente trabalhou mais no conceito de home studio mesmo, né? Que a gente, na verdade, que nem tu disse antes, a gente fez um estúdio home, a gente pegou a casa que a gente ensaia lá e transformou num estúdio, uma casinha de madeira antiga e levou os equipamentos para lá e fez praticamente todo o processo de gravação lá. Pô, e essa imersão é principalmente interessante na ideia de conhecer o próprio equipamento também, não só pensar nas possibilidades, descobrir juntos, mas também descobrir quais são as sonoridades que o cara quer tirar. Porque vocês trabalham com dinâmicas massas também, de sobe som, baixa som e sonoridades diferentes, então tu tem que conhecer o teu instrumento também, né, cara, pra fazer isso, né, cara? É, isso aí demanda tempo, assim, né, e trabalhar essa sensibilidade, saber o que faz cada botão, o que tu gosta, o que não gosta, onde que tu, sei lá, como tirar o som das bandas que tu gosta, né? Às vezes começa muito por aí, tu gosta muito de um artista, tenta imitar algum som dele e aí no caminho tu vai descobrindo outras coisas, assim, acho que é um processo muito massa da parte de gravação também. Cara, e esse show no gravador pub aí, músicas dos dois trabalhos e o que mais, cara, como é que vai ser as paradas desses shows aí? Então a gente vai tocar no gravador pub dia 24, junto com a Causal Diabólico e a gente vai estar tocando realmente músicas desses dois trabalhos aí, o nosso primeiro álbum de 2012, que é Mind Garden e do Celo Fane. Bom, e na sequência tem mais shows, vocês voltam pra região metropolitana também, mês que vem, isso, né? Isso, em junho a gente volta pra duas datas com a News, é do Newspaper, a primeira é dia 8 no Oculto, uma super quinta ali no Oculto, e depois sexta, dia 9, no Sputnik, em Gravataí. Pô, e o material disponível nas redes pela web por aí, né, cara? Sim, só procurar a gente ali no Spotify, Facebook, Instagram ali, todas as mídias sociais, vamos lá. Todas as possibilidades. Bom, a gente vai fazer o seguinte, já que a gente falou em gravação, antes da gente escutar um pouco mais do Sol da Mind Garden, a gente retoma o nosso papo sobre gravação com essa segunda parte da matéria de hoje, a gente já volta com o som. Você gravando é diferente de você ensaiando, tocando ao vivo. A relação que você tem com o microfone na hora de gravar é um outro tipo de sabedoria. Você precisa dominar melhor suas pregas vocais e só o seu rosto pra emanar o som. Então, isso é bem difícil. Eu acho assim, eu diria que todo mundo teria que fazer uma aula de vocal, pelo menos um pouquinho. Uma dica que eu dou é se gravar, pode ser com o celular mesmo, mas coloque um pouco longe das emissões sonoras pra não distorcer, bota longe do cubo de guitarra, da bateria, bota atrás de alguma coisinha pra aula sonora não bater e distorcer. Se ouça, porque quando a gente toca a gente não se escuta, a gente acaba distorcendo um pouco. Então, quando na gravação é fria e é nua e crua, a gente vai ver se está desafinado, se não está acelerando demais ou não. É muito importante esse exercício. É difícil no começo. Eu acho que tu tem que saber filtrar e saber dosar, saber quando é que estão querendo te enganar, né? Porque no mundo hoje as pessoas fazem tudo pra vender. O tempo inteiro é a gente querendo te vender coisa em qualquer área que tu tiver. E na música, muito. Então, a gente está atento pra não estar sendo enganado, né? Não está sendo só um receptor de lixo industrial, assim, né? Aquelas coisas montadas com fórmulas que é só pra ganhar o público um gosto fácil. Às vezes, pode um troço que não gostar de primeira, vai e ouve de novo. Tenta de novo, sabe? Dá uma... Sem preconceito, a gente também tem essa necessidade de resolver logo as questões, de ter as respostas rápido. E às vezes, pode ouvir de novo, dá um tempo, né? Pensar um pouquinho mais, ouvir, pensar, questionar, ali parar, ouvir o arranjo, ouvir... Falta um pouco de calma, assim. Se você vai fazer música que tem vocal, que tem letra, que acho que é a mais comum, né? Em vez da instrumental, pense bem na sua mensagem, né? Porque isso é o que mais interessa na música. Não é o solo, nem o grande rolo de bateria. É a mensagem, né? Acho que todos os instrumentos vão em prol da letra. E eles têm que favorecer a letra, não deixá-la nublada. Acho que, eu não sei, é uma postura bem pessoal minha, assim, mas acho que quem vai fazer música... Tem que saber por que tá fazendo música, tem que pelo menos tentar entender o porquê tá fazendo música, né? Acho que o pensamento principal é tudo amar a música, ter vontade de fazer e ser sincero e verdadeiro com as coisas que tu faz, assim, mesmo. E ainda assim vai ser difícil. E às vezes mais difícil quando tu te propõe a ser muito verdadeiro e não ser tão publicitário, assim, na tua criação. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, no Oh, no Two full spins can down as one A little stat closer to great cold stone Then you're gone But every danger seems the same Time goes by as I scroll and scroll again Again, again Empty days Empty days It's like a haze Within the maze Oh, oh, oh Does it need to make some sense? You're just a scribbled line between start and end Start and end Empty days Empty days It's like a haze Within the maze Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Empty days Empty days It's like a haze Within a maze It's like a haze This is Mindgarden That's on the 24th of the Pub And it's with the sound of Mindgarden That we'll finish the radar of today And we'll be back live tomorrow In this week Remembering the 25th anniversary of the radar With the participation of Thiago Ramil Stay tuned, Mindgarden Bora de som All is so fine Hard to say If I'm lucky you're blind That's just my point of view I don't believe in anything you knew You'd rather talk Then you're down But in the end It doesn't matter at all Believe to God Find excuse A mistake That's left on you I am alive I am alive I know that I had Bad times I am alive When I say I am fine So why should I Something must be wrong When everything feels so right So he must be wrong When I feel alright I am alive I am fine Love you I am fine I am fine I am fine We will wait I am fine I am fine You know That's just my point of view But I am fine And you were fine That's just my point of view You are fine That's just my point of view A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL